Bem mal tudo outra vez aqui no início de vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo No vídeo eu decidi a reagir a sotaques e expressões do Brasil É verdade, eu há uns tempos atrás já reagi a sotaques do Brasil Só que hoje encontrei um vídeo que fala em sotaques e expressões do Brasil Portanto, se tu estás curioso em saber quais são essas expressões Fica aí no vídeo que não te vais arrepender Passa pela descrição que há lá coisas muito importantes como Instagram Server do Discord, é verdade, eu já há muito tempo não falo do server do Discord Está aí na descrição o link do servidor do Discord onde tu podes falar comigo Entra nesse servidor, podes mandar uma mensagem que eu mais cedo ou mais tarde irei te responder Podes entrar em chamadas que podes falar comigo por via da chamada não Mas por chamada normal, chamada de voz Portanto, está aí tudo na descrição Página de Facebook, está tudo aí Portanto, sigam-me, deixem um like, entrem no servidor Façam isso tudo, ajudem-me aí, deixem o vosso like para me ajudar muito neste vídeo E é isso, fiquem com o vídeo Boas, malta, como é que é? Tudo fechou, ok, malta? No vídeo estará-vos aqui mais uma react E a react de hoje vai ser a sotaques e expressões do Brasil, é verdade Eu aos tempos atrás fiz um vídeo sobre os sotaques do Brasil Hoje encontrei aqui um vídeo que é sotaques e expressões do Brasil Ou seja, tem alguns sotaques e tem algumas expressões que são faladas no Brasil Nós aqui em Portugal também dizemos expressões, mas também dizemos muito ditados Não sei se aí no Brasil também se usa tipo a palavra ditado Mas nós aqui em Portugal chamamos as expressões mais ditados Portanto, por acaso fiquei curioso em saber quais são as expressões do Brasil Já sabem este vídeo vai ficar aí na descrição caso vocês queiram ver um vídeo novo Mas antes de continuarmos o vídeo vou-vos pedir que me sigam no Instagram Está para ser agora aqui na tela Portanto, tu que estás a ver este vídeo e se ainda não me segues no meu Instagram Vai à descrição que está lá o link que leva diretamente para o meu perfil do Instagram Clica nesse link, clica em seguir e está feito Outra coisa é deixar like neste vídeo e subscrever o canal se não é inscrito Porque mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são subscritas Portanto, não te custa nada clicares neste botãozinho aí em vermelho E aproveita e clica no botão de like para me ajudar a recomendar este vídeo ao máximo no YouTube Para que sejamos juntos no YouTube E é isso, vamos então ver o vídeo 7 estrangeiros tentam entender o sotaque e as gerias de... São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pará Ou seja, basicamente estes vão ser os sotaques e as expressões que vamos ver neste vídeo Os participantes Jaqueline, Fernandinho Mano, tu viste a facada que está este sapato? É muita bufufa para tanta cabuquice Só sendo muito buiado mesmo Malta, vou ser sincero Eu não entendi nada do que ela disse Eu já vi muitos vídeos brasileiros Já vi a falar muitos brasileiros Mas sinceramente do que ela disse aqui eu não entendi nada Até queria ir no sol lagartear Mas bah, está um frio de ranguear Cusco Só se levarmos o chimarrão e a japona Ok, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Sinceramente também não percebi nada Mas pela maneira de ela falar Percebi que ela quis dizer que estava muito frio E que só iam àquele sítio e se levassem Cusco Provavelmente a ser tipo um cobertor ou algo do género Ah, você está ligado que o negócio está osso lá no escritório, né? Novo funcionário não manja nada Ok, esta parte aqui percebi a parte do manja Manja por acaso eu também percebo E já sei o que é Manja por exemplo não sabe nada É isso que significa Pelo menos é isso que aprendi entre aspas Portanto, sim Ah, está ligado? É a frase mais comum em São Paulo, né? É a expressão mais comum, né? Exatamente Aquele chimarrão Sim O que é isso? Talvez para esquentar Quer experimentar? Eu não vou Somente um dia a palavra sapato Nada mais Então Está uma rapariga ou alguém Que quer se deitar no sol Sim Como uma lagartixa Aboiado é quando alguma coisa está em cima da água, não? Não sei Ou aboiado E é aboiado Alguém tem frio Alguém quer se arropar um pouco melhor Aí tem um novo funcionário Que talvez não presta Eu imagino Ah, não manda nada Que fica Não faz nada Certo, né? Exato Exato Não faço ideia Talvez uma coberta Ou outra Acho É, mais ou menos isso Então o lagartixa vem do lagarto Que ele fica no sol Para se aquecer Japona É um tipo de jaqueta Que a gente usa no inverno Tipo uma bomber jacket Então o bar pode ser usado para tudo No início da frase No meio da frase No fim Cusco é um cachorrinho pequeno E faz tão frio Mas tão frio Que esse cusco Ele fica tremendo Que é o hangar Ah Ok Ah Agora entendi Ah Era isso? Era isso A gente estava mesmo Agora entendi Malta Normalmente nós Pelo menos eu falo por mim Quando estou a ver Agora está a ver o vídeo Estamos a ver o vídeo E eles falaram estas expressões E eu não percebi nada Mas depois quando Eles explicam O significado Daquela expressão Nós tipo ficamos Um pouco mais Associamos um pouco mais O que eles disseram Ao que realmente Eles depois Explicaram no final Ah E depois na nossa cabeça Tudo faz sentido Portanto Ah pá Sinceramente No título deste vídeo Também está Que estas expressões São mais no norte E no sul Do Brasil Portanto Supostamente Não se fala No Brasil todo Né? Ah E sim Depois da explicação Começa As expressões A veterem todas certas Àquilo que Que eles diziam Um pouco mais claro Bom agora então Acho que vocês já entenderam Um pouquinho mais O gauchês Que é como a gente fala No Rio Grande do Sul Mas ninguém vai ver O chimarrão Como é que chama-se isso? E beber chimarrão E beber chimarrão Exatamente Mas... E aí Vamos lá comer uma pizza Em São Paulo então? Uma mordida? Não Bem Mota É verdade O vídeo foi um pequeno O vídeo teve 2 minutos E 40 segundos O vídeo Foi um vídeo pequeno Mas foi um vídeo Que eu encontrei Que me parecia sinceramente Ser O ideal Porque aqui Como dizia no título Eram sotaques As expressões do Brasil Que era basicamente No norte e no sul Não era só numa região só Portanto Foi o único vídeo Que encontrei Onde falaram mais Que uma região E acho que Englova mais O Brasil por inteiro E foi basicamente O que eu vos disse Quando começaram a dizer Essas expressões Eu não percebi Basicamente Nada mesmo Do que Do que eles estavam a dizer Mas depois No final Nós começamos a associar Basicamente As expressões Que foram ditas Para as traduções Não sei se podemos Chamar traduções a isto Mas É isso E o que eu tenho a dizer Sobre isto É a primeira vez Que eu ouvi aqui Estas expressões Tirando aquela Do me manjar Ou seja Tipo Essa expressão Eu já tinha ouvido Há uns tempos atrás Já Vindo a acompanhar Vários youtubers Brasileiros Muitos deles Falam isso E então Eu percebi E comecei a associar Vendo vários vídeos Mas de resto As outras expressões Eu sinceramente Não percebi Nada mesmo Não percebi Nada mesmo Do que Do que elas significavam Só depois então Na tradução Na parte da frente Que eles disseram Tipo O que é que significavam Cada uma delas É que É que eu vim a entender Realmente O verdadeiro significado Aliás Não podemos dizer Que é o verdadeiro significado Porque O significado Está certo O que eles falaram Não está certo Só que lá está São expressões E sotaques De vários pontos Do Brasil Coisa que eu Não conhecia Até agora Gostei do vídeo Apesar do vídeo Ser um pouco pequeno Gostei muito Do vídeo Porque falou aqui As expressões Que eu não conhecia E fiquei a saber expressões novas Mas é isso Diga aí nos comentários Se vocês também gostaram Do vídeo Já sabem O vídeo vai ficar aí Na descrição Espero que tenham gostado Siga deixar o vosso like Aprende o fujo que te inscreve Eu só fui Obrigado